O que é uma área de proteção ambiental? A área de proteção ambiental, ou APA, é a menos restritiva das categorias de unidade de conservação, pois permite a ocupação humana. Elas têm como objetivo proteger e conservar áreas que possuam atributos naturais relevantes, como a diversidade biológica, natural ou cultural de uma região. Apesar de permitir a ocupação humana, as atividades desenvolvidas dentro das APAs devem seguir algumas regras de ordenamento, desenvolvidas por um conselho gestor, que atuará junto dos órgãos ambientais para definir o que pode e o que não pode ser feito ali. Legenda por Sônia Ruberti